Olá, boa noite. Variante Gama Plus da Covid-19 é identificada pela primeira vez em Goiás. Goiânia começa a imunizar a população a partir dos 25 anos e o Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG prepara a oitava edição da Olimpíada de Empreendedorismo. Essas e outras informações a partir de agora no Mundo UFG. A variante Gama Plus foi identificada pela primeira vez em Goiás por meio do projeto da UFG em parceria com o governo do Estado, que faz mapeamento genético do coronavírus. A Gama Plus ainda é a variante Gama registrada primeiro em Manaus, mas com uma nova mutação, que ao que tudo indica, deixa ela mais transmissível. A gente identificou uma predominância muito grande da variante Gama, mas com um aspecto de novidade aí de uma mutação que começou a ser verificada nessa semana na variante Gama, que o pessoal está chamando de variante Gama Plus, que existe então uma regiãozinha do genoma que tem uma mutação e, coincidentemente ou não, é uma mutação que tem relação, na verdade ela está presente também na variante Delta. A mutação facilita a entrada do vírus na célula, aumentando a velocidade da transmissão. Então a gente precisa ficar alerta, porque assim como a variante Delta, essa variante Gama Plus, eles estão suspeitando de uma relação com aumento da transmissibilidade e, consequentemente, a gente pode ter então uma piora no número de casos, principalmente porque também existe menos sintomas, então mais pessoas assintomáticas acabam que a disseminação do vírus vai mais rápida. Nessa última rodada de análise feita pelos pesquisadores da UFG, foram estudadas 62 amostras de abril e maio e em 7 delas foi encontrada a Gama Plus. Depois, analisadas 61 amostras dos meses de junho e julho, em que encontraram 20 casos de Gama Plus. Já a variante Delta, que tinha sido identificada, não foi encontrada nessas últimas duas análises. Segundo a professora da UFG, é possível levantar algumas hipóteses para explicar a ausência da variante Delta. Primeiramente, eu acho que dá para a gente suspeitar de que ela ainda não chegou, ou seja, a gente não começou a detectar um aumento grande ainda, porque ela está perdendo a competição, entre aspas, com a variante Gama, que está muito frequente aqui. Essa é uma hipótese. A outra hipótese que pode ser levantada também é que realmente a Gama, que está aparecendo com uma mutação diferente aí, ela fica predominante porque ela consegue, então, ganhar espaço aí nessa competição com a Delta e ela vai continuar com alta frequência. Mas a gente só vai ter um panorama melhor dessas hipóteses que eu estou levantando aqui, mantendo essa vigilância genômica. Vacina é a salvação aí para a gente conseguir controlar essa pandemia. E até que todo mundo consiga se vacinar com todas as doses necessárias aí para cada tipo de vacina, a gente precisa ter consciência de manter, então, todos os protocolos de biossegurança, circular o mínimo necessário e sempre usar máscara. Além de Goiás, a variante Gama Plus foi identificada também no Mato Grosso, Ceará, Santa Catarina, Paraná e no Rio de Janeiro. Pessoas de 25 anos já podem se vacinar contra a Covid-19 em Goiânia. O agendamento da imunização em um dos pontos fixos da capital deve ser realizado pelo site ou aplicativo da Prefeitura. A população também tem acesso à vacina no drive-thru do Shopping Passeio das Águas. Confira todos os locais de imunização no site goiânia.go.gov.br. A Covid-19 em crianças geralmente provoca sintomas leves que até se confundem com resfriado ou alergia. Casos graves nessa faixa etária são raros, mas existe uma situação preocupante observada lá na Europa. Então, a doença Covid-19, a infecção pelo Sarkov-2, ela tem uma fase que a gente chama de fase aguda, que dá aqueles sintomas que na criança podem ser respiratórios, gastrointestinais, a presença de febre, mas a gente pode ter, depois de quatro semanas, de duas a seis semanas, na verdade, da infecção com vírus, uma síndrome inflamatória multissistêmica, que isso é como se fosse uma, que a gente chamava anteriormente, que a gente comparava com a síndrome de Kawasaki. Melissa Avelino é pesquisadora e professora na Faculdade de Medicina da UFG. Desde o ano passado, ela coordena uma pesquisa sobre a evolução da clínica pediátrica da Covid-19. O estudo tem acompanhado pacientes em UTIs de cinco hospitais de Goiânia. A UTI, que é referência, que recebeu o maior número de casos complicados de criança, é a UTI do Gol, por ter sido um local de referência para essas crianças. E lá, nós tivemos quadros graves em crianças com comorbidades, neuropatas, e tivemos quadros de SINP em crianças hígidas, em crianças normais também. A pesquisadora reforça que os cuidados, higiene, distanciamento, uso de máscaras, devem ser os mesmos, independentemente da idade. Países que suspenderam precocemente essas medidas agora percebem a importância dos protocolos. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde grande parcela da população, acima de 12 anos, praticamente mais de 70% em alguns locais estão vacinadas, eles estão vendo um número maior de casos em crianças, isso é óbvio. E esses adultos começaram a flexibilizar um pouco mais, eles começaram a ter mais contatos. Então, não só o Sarkov começou a circular, como os outros vírus também vão circular. Então, na verdade, é muito importante a gente, mesmo os adultos estando vacinados, a gente ter o cuidado de evitar contatos, aglomerações e manter todos os cuidados. Sobre o retorno às aulas presenciais nas escolas públicas, Melissa lembra que as instituições tiveram mais de um ano para se preparar e conhecem os protocolos que precisam ser seguidos. Ela destaca que é preciso analisar diversos aspectos quando se trata da saúde da criança. Mas eu considero que, para as crianças, o efeito da pandemia, o isolamento social, tem trazido várias outras doenças para essas crianças. A gente tem tido aumento no índice de crianças com distúrbios de ansiedade, com problemas emocionais graves, crianças com atrasos de fala, com atrasos de linguagem, que são consequências da pandemia. A pesquisa ainda está em andamento, acompanhando as crianças internadas nas UTIs. Além de avaliar a presença do Sars-CoV-2, o estudo também analisa um painel viral de todas que foram diagnosticadas com síndrome respiratória aguda. A Escola de Veterinária e Isotecnia da UFG participa da campanha de vacinação antirrápica da Prefeitura de Goiânia. A humanização gratuita de cães e gatos está dividida por distritos e acontece durante os meses de agosto e setembro. A EVZ da UFG é o posto de vacinação da região norte e vai aplicar a vacina no dia 4 de setembro, das 8 da manhã às 5 da tarde. A Escola de Veterinária e Isotecnia fica no campus Samambaia, setor Itatiaia. Para mais informações, acesse evz.ufg.br Intervalo rapidinho, mas a gente já volta. A UFG desenvolveu um procedimento para analisar a qualidade do álcool em gel 70% vendido na região metropolitana de Goiânia. O método é desenvolvido pelo Laboratório de Métodos de Extração e Separação e avalia a quantidade de etanol presente na amostra estudada. Se a concentração for menor que 63%, o álcool em gel não é eficaz no combate a micro-organismos e a covid. Depois de algumas ondas de frio, como não víamos há anos, Goiás já começou a esquentar. De agosto até outubro ou novembro, o tempo deve ficar mais seco e com baixa umidade. Mas já pensou se a gente pudesse fazer chover para espantar o calor e a poeira nesse período? Em algumas regiões isso já foi feito. São as chamadas chuvas artificiais. Essa técnica existe desde 1940 e foi desenvolvida por cientistas dos Estados Unidos. Ela utiliza algumas tecnologias para forçar que a umidade que já existe na atmosfera caia em forma de água. Uma notícia bem recente que chamou bem a atenção foi em Dubai, pelo uso de drones para promover a formação de chuvas, na qual esses drones mandaram descargas elétricas para a atmosfera. Só que o mais usual é utilizar principalmente o cloreto de sódio, o sal, ou então o iodeto de prato, ou ainda o dióxido de carbono sódio, o gelo seco e até água potável, o carbono ativo, para que promova a aproximação de gotículas que estejam presentes na atmosfera, até elas aumentarem o seu diálogo, o seu tamanho, ficarem mais pesadas e virem a precipitar. Mas olha só, apesar de antigas, essas técnicas não conseguem produzir chuva em qualquer lugar. É necessário que exista umidade, ou seja, alguma nuvem no céu, para que se consiga promover as chuvas artificiais. Na verdade, o que se faz é justamente acelerar a formação de chuvas. Então, para que haja essa semeadura de nuvens, que é um termo também utilizado para essa tecnologia, deve haver nuvens precipitáveis, deve haver umidade presente na atmosfera. E o que se faz, na verdade, é adiantar a chuva que seria formada em uma outra região, para que ela precipite em uma localidade mais específica. Normalmente, essas técnicas são usadas para amenizar a estiagem, evitar prejuízos em lavouras e plantações, reduzir o calor ou ainda para evitar que chova no horário de um evento, como fizeram na abertura das Olimpíadas de Pequim em 2008. Mas provocar chuvas artificiais tem um alto custo e nem sempre a quantidade de chuva atende às necessidades. Esse é um dos motivos pelos quais ela é pouco usada aqui no Brasil. E os prejuízos podem ir além dos financeiros. Tem cientistas que chamam essa tecnologia de sequência de chuvas, porque nós temos uma nuvem carregada de umidade que devia precipitar em alguma localidade. E quando nós fazemos esse bombardeamento de nuvens, com descargas elétricas ou por muitos quentos, a gente acaba adiantando essa chuva para uma outra localidade. Então, essa outra área que vai ficar sem o evento de precipitação pode também trazer algum prejuízo. Inclusive, lá na China, em alguns eventos, alguns experimentos, tem se produzido muito fogo, muita chuva, e aí tem que causar alguns transtornos, como inundações e alagamentos. Além disso, a gente tem que considerar que é colocado uma química, né, ou produtos químicos na atmosfera, e isso pode gerar tanto chuvas ácidas, como também ser incorporado nos corpos hídricos no solo, e aí trazer prejuízo para a biota. O período de inscrições para apresentação de trabalho para o 18º Compex, o Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, vai até a próxima segunda-feira. O Compex será realizado totalmente online e a participação é gratuita. O tema dessa edição é a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta, e estará aberto para toda a comunidade. As inscrições podem ser feitas no site eventos.fg.br.compex2021. Nos dias 26 e 27 de agosto, acontecem simultaneamente o 4º Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas, RIEC, e o 10º Fórum Internacional de Inovação e Criatividade, INCREA. Os eventos são promovidos pela RIEC e 17 universidades, entre elas a UFG. Estes dois eventos simultâneos trabalharão com a temática Perspectivas Complexas e Transdisciplinares na Educação Básica e Superior. As reflexões giram em torno dos desafios planetários nos processos de autoformação, coformação e ecoformação de professores. Nós estaremos reunindo pesquisadores da área da educação, que investigam complexidade, transdisciplinaridade e perspectivas tripolar de formação de professores, oriundos da Bolívia, Espanha, Canadá, Portugal, México e Brasil. Esse evento sendo gratuito, vocês encontram no Instagram a página RIEC Tocantins, onde tem acesso a todas as informações. Podem acessar no dia do evento o canal ProEx Unitins e teremos como fazer a inscrição, os links disponíveis, assim como no site da UFT e da UFG, todos esses dados sendo compartilhados. Esta é uma parceria importante para a UFG, uma vez que um dos acordos multilaterais que a UFG tem em vigor vigente é esta rede. Intervalo rapidinho, mas a gente já volta. O SEI, Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG, está com inscrições abertas para a oitava edição das Olimpíadas de Empreendedorismo Universitário da UFG. Ela é uma Olimpíada que tem o foco nos estudantes de graduação e de pós-graduação. A ideia é a gente disseminar essa cultura de empreendedorismo entre esses meninos. Basicamente, existe uma etapa de inscrição das equipes, depois da seleção dessas equipes, uma etapa de um bootcamp, onde os meninos recebem as instruções, recebem toda uma mentoria. E, a partir daí, eles desenvolvem essas ideias, recebem outras mentorias. Chegando no final, é onde eles passam por duas bancas e é onde a gente seleciona, então, as equipes, as melhores propostas, então, são premiadas. Desde o ano passado, por causa da pandemia, o projeto acontece remotamente. E isso permitiu que estudantes de qualquer instituição de ensino superior pudessem participar. Foi o caso da Maíra Ribeiro, que cursava Direito na Exup, ficou sabendo das Olimpíadas e desenvolveu um projeto junto com a irmã dela. Foi corrido, por conta das minhas outras obrigações, mas eu e a minha irmã ficamos ali até altas da noite, gravando vídeos, sorrindo também, porque a gente tem que divertir, e estudando, tendo as monitorias que foram excelentes, foram fundamentais também para a gente conseguir captar a ideia, conseguir focar e colocar ali tudo organizado. Em 2020, elas foram premiadas na categoria Negócio de Impacto, com o projeto Som das Cores, que aliou games e tecnologia com alfabetização de crianças. A proposta usou o método nobre de alfabetização de crianças, criado pelo pai das estudantes. As duas adaptaram a ideia em uma espécie de game que usa sons e cores para que os pequenos comecem a aprender antes mesmo de conhecerem letras ou palavras escritas. Depois, no decorrer da aprendizagem da criança, serão introduzidas as palavras, serão introduzidas as letras, mas primeiramente ela só aprende sons e cores. Então, nas conversas que tivemos na metoria, identificamos que poderíamos fazer como um jogo, como um game, para alcançar o maior número possível de crianças. A geração atual, que é a geração alfa, ela demanda de um novo método, um método moderno, dinâmico, que prenda a atenção dela. A gente vê que as crianças, hoje em dia, sabem jogar, mesmo sem saber ler, colocam no YouTube o videozinho delas. Outro projeto que também usou a tecnologia para mudar a forma como as pessoas se relacionam foi desenvolvido por Walisson, Joshua e Tiago, todos do Instituto de Informática da UFG. O projeto era uma forma de ligar o produtor rural com empresas consumidoras, restaurantes, hotéis, que queriam consumir e atacá-lo. Então, o nosso sistema seria uma ponte direta entre o produtor da agricultura familiar com essas grandes empresas que consomem grandes produtos. Eles foram vencedores da edição da Olimpíada de Empreendedorismo em 2019. Em 2020, tivemos a pandemia e a execução do projeto teve de ser adiada. A gente pretende continuar e prosseguir a ideia, porque a gente validou com os produtores lá no CEASA e a gente viu que é uma carência deles, algo desse tipo. Em primeiro lugar, na categoria de ação social, ficou o projeto Recomeço, que tem o objetivo de acolher imigrantes haitianos que chegam em Goiânia. O projeto oferece acompanhamento jurídico, arrecada de ações, dá aulas de português e também caminha para o mercado de trabalho. A gente fala que não é uma iniciativa de caridade, é uma iniciativa de acolhimento e troca intercultural mesmo. A gente faz com que eles cheguem até os objetivos que eles têm e assim eles podem contribuir com o Brasil da mesma forma que nós também contribuímos para o português deles. A proposta que Isadora e uma colega apresentaram para a competição foi de uma feira de trabalho. Com a pandemia, o evento ainda não pôde ser realizado, mas a iniciativa do projeto Recomeço continua de maneira remota com aulas de português. No início, a gente trabalhava nesses quatro eixos, que era de noções e cidadania, trazendo direitos e deveres que tem no Brasil, o mercado de trabalho, então a gente ajuda eles a fazerem um currículo, a gente faz simulações de entrevistas de emprego, tem as aulas de português, que a gente faz simulações, por exemplo, de uma consulta no SUS, como fazer a documentação, e tem o eixo de campanhas, que a gente ajuda eles no que eles precisam, então sempre tem uma arrecadação de roupas, de imóveis. A edição desse ano terá duas categorias, negócio de impacto socioambiental e negócio inovador. Essa de impacto socioambiental, ela tem um foco em realmente atender que o negócio, ele pode e deve gerar lucro, mas ele deve ter um propósito realmente de um impacto importante social e um impacto ambiental. Então, nessa categoria, a gente exige que a proposta apresentada atenda pelo menos uma das ODSs, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da Agenda 2030 da ONU. Independentemente do ano, da categoria ou da colocação, todos eles reconhecem que as Olimpíadas de Empreendedorismo são uma experiência que ampliem os conhecimentos e a visão empreendedora de quem participa. Essa iniciativa da UFG vai te ajudar. Se não for para você necessariamente vencer, mas vai te trazer muitas ideias, vai abrir sua mente, vai abrir seus horizontes para outras coisas, porque a gente aprende não só ali na sua ideia, você aprende a focar não só ali, mas vai te trazer questões financeiras, como organizar a sua questão financeira, como você pode captar cliente, como se portar na frente do cliente. Foi algo que mudou realmente a nossa forma de pensar, de agir nesse meio do mercado, esse meio empresarial e de ideias inovadoras em um mundo cada vez mais inovador e mais necessitado de grandes ideias. Eu penso que, apesar da pandemia, das nossas dificuldades, eu penso que é muita animação, é muita interação, é networking, porque é uma possibilidade, inclusive a ideia é que as equipes sejam multidisciplinares, podem vir estudantes de cursos diferentes, de universidades diferentes, então a equipe pode ser mista. E outra coisa que é legal é que a Olimpíada abre a possibilidade, os melhores projetos, eles podem ser pré-incubados na nossa incubadora, no SEI, Centro de Empreendedorismo e Incubação. Então isso também é muito legal, porque uma boa ideia pode realmente virar um negócio e mais para frente virar uma empresa. Mundo FG fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia, se cuide e até a próxima. Mundo FG Mundo FG Mundo FG Mundo FG